Gente, hoje eu vim aqui na casa da minha sogra, da meu sogro, da minha cunhada pra mostrar pra vocês como é que eles fazem a marmelada de figo então agora vocês vão acompanhar aí o processo eles vão fazer 60 quilos de marmelada, de figo no caso, né? foi colhido 60 quilos de figo, né Nona? fala Nona, bonzinho! sim! ali tem 60 quilos então vocês vão acompanhar agora aqui, tá? eles fazem num tacho que eles mesmos fizeram a Nona comprou esse tacho e o meu cunhado fez esse engembre aqui, né? o Roberto que fez e o meu marido também é, e o meu marido também tá bom? agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o processo a Figueiredo tá aqui acompanhando, olhando como é que faz pra prender, ela diz que vai chegar lá, vai fazer também aqui, primeiramente, é colocado o figo colhido, né? é lavado e dado uma espremida nele mas ele vai inteirão, assim aí é despejado no tacho, né? são 60 quilos de figo aqui pesados pronto, pronto o açúcar? pronto! quantos quilos de figo tem, Maria? 60 quilos e daí quanto de açúcar vai? 30 quilos é, um quilo dois de figo e um de açúcar dois de figo e um de açúcar dois por um não tem costa aqui tem que ser pequeno aí já na capim do marido tá que ser completa pegar do início é o fim, né? tá que era Aqui gente, ó, é um motorzinho Tem um motor Que vai na tomada Algumas polias Coreia Foi o senhor Roberto e o senhor Meu marido que fez Vai dar pra vocês verem Aqui foi feito um mapa, né Que mexe a marmelada ali Pra não precisar mexer na mão A de figo dá pra mexer assim, né, nona? Mas a de uva não, né? Até que tem a casca Antes de passar, dá A de uva Ela gruda daí Ah, daí a de uva tem que mexer a mão o final dela E a... 45 minutos 45 minutos depois E essa de figo vai ficar pronta em quanto tempo? 3, 3, 3 horas e meia Se fosse fazer numa panela pequena Como é que seria? Ah, depende de quanto que tu bota dentro também, né Tipo, é... Pra um quilo de figo É meio quilo de... É um pouquinho de água Um pouquinho de água pra começar a derreter, né Aham Depois que coloca o açúcar E a figo Olha, vai mudando de cor Essa espuminha vai fazendo, né, nona? Que vai... A semente vem por cima Ah, a semente vem tudo por cima daí Até que ela não perde Ela vem tudo por cima Fica tudo por cima da... Estava olhando ali Parece de cachupa Ah, é que fica rodando Fica rodando, né Aí ela vem toda a espuma ali Depois, então, quando ela perde Ela começa a perder E ela não tem perigo de derramar Fora? Sim, se tu não cuida Ela vai fora Se tu bota todo o açúcar Ela vai por cima Nossa Sim Aí vocês vão colocando açúcar aos pouquinhos, né Eu tenho a metade Depois, quando aconteceu o cabelo Pode botar aqui Então não tem mais problema Mas se tu não cuida Ela vai por cima Ah, bom É que o figo tá verde E o açúcar tem no álcool Ah, o açúcar tem álcool E o açúcar é de álcool, né Sim Dá uma reação, né Sim Com força, né Uhum Essa aí é a espuminha Que ele faz, nona É, se tu não mexe Ela vai por cima Aí agora tem que ficar mexendo um pouco Mexendo um pouquinho Então ele perde um pouco Aqui é por uma semente Toda a sementinha do filho E quando ela começa a ferver Então ela perde Que a amarela fica toda Ao redor da mescola Aí nesse ponto tem que tá mexendo E ainda falta colocar A metade do açúcar, né Coloca um pouco de açúcar Não é tão fácil fazer uma marmelada Quanto se pensa Vai botar um pouquinho de água Daí, Maria Vai É, que ele perdeu É que tem bastante fogo Não pode fazer muito fogo também, né É que nem o sabão Quando eu comecei por cima Bota um pouquinho de água Olha, ele acalma Ele acalma Vai pagar o milho Porque o milho, as patas são minhas Não pago eu Bom Só quer até ajudar Para pagar um pouco o milho Ela disse que vai te ajudar Para pagar o milho Mas depois ela quer uma pata Para comer Não pago eu Não pago eu Não pago eu Não pago eu Agora a pata É, que ele Quanto se pensa Vedia como se mori Agora tem a semente que ela lá É uma pequena pertinha Deve ter É uma picada toda marroma É uma picada Da mescola Diga que é É uma patina dentro É o torrento de molho Não precisa de gel Agora De três horas e meia Vai estar pronta É Mais ou menos isso aí Vai botar mais açúcar É Trinta quilos de açúcar Sessenta de figo E trinta de açúcar Nono O senhor é que mais ajuda Que as mulheres Né nono O senhor é que mais ajuda Elas, né Roberto também Ajuda Ajuda É, mas Ajuda, né Sem o nono Sem os homens Mulher não iam conseguir Tirar as marmeladas Daqui, né Então o nono Também é importante Aqui para a marmelada Esse vai para o YouTube Vai para o canal Do YouTube Quantos quilos De marmelada Você fizeram esse ano Seiscentos 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 quilos De figo De marmelada De uva Cento e vinte De uva Setecentos e Vinte quilos Então até E a de péssima Que é a de péssima Bota uns Sessenta quilos Então vai dar Seiscentos Sessenta e vinte Oitocentos quilos Oitocentos quilos De marmelada E vocês E esse é o dinheiro Extra de vocês duas, né Sim Do ano Vocês compram o que Com esse dinheiro extra? Uh, pagar a conta A nona pagou dívida Por tudo Eu sou paga a conta E a nona A nona não tem dívida A nona agora Tu tá na poupança Eu tenho Depois eu vou voltar Na poupança Ah, a nona é esperta Gente, aprende com a nona Guardar o dinheiro Na poupança Sim, vou É só para pagar a conta Ah, eu não preciso agora, né Também do dinheiro Eu vou comprar o que Eu tenho tudo Sim Vou fazer cama Tu vai comprar o que Só para segurar Não vale a pena O ideal é guardar Para quando tem Uma emergência É verdade Uma doença Às vezes Um exame Ou até fazer uma viagem Que a senhora que Pois é, a gente vai para as águas Mas adiante Eu vou para as águas Vamos ocupar um pouco É, tem que aproveitar A vida também, gente É verdade Beijo, gente Aqui é perto da lista E agora é só deixar cozinhar ela Por três horas e meia E depois tirar naquele ponto lá Até que ela fique durinha Até que ela fique dura, né Deixamos cozinhar Até que ela comece a desgrudar Do tacho E a torta pronta Vamos esperar agora Ela vai ficar pronta E ela está quase pronta, Maria Quando ela começa a não cair mais da paca É, quando ela cai no pai Quando ela desgrudar no tacho O segredo é quando ela desgruda no tacho Vai A gente tem que pegar o pó Tá filmando bem, mulher? Tô filmando bem, Maria. Tá bom. Eita, tá pronta a marmelada. Olha como ela tá desgrudando do fundo. Quantos quilos de figo tem aqui, Maria? Ali tem 60 quilos. 60 quilos de figo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que eu tenho mais uma coxana, mas eu vou cozinhar os tomates. Vira, amanhã só que eu vou fazer a massa. Passa. Ah, mas daqui que os dois potinhos lá, que eu vou encher pra ir. Tem um figo inteiro. Aqui, ó. Vai, Júnior. Tá bem assim a tona, que dá pra ficar bem bonito. Tá tudo aqui que você vai. É pra Ilda. É pra Ilda. Aqui é só esses dois potinhos aí. Nossa, que coisa mais linda. Ah, é fio quando que é no fim, né, gente? Vou encher aqui, depois tu já lava lá. E ela assim cozida, ela pode deixar fora da geladeira, que ela não vai estragar. Não, não vai estragar. Quanto tempo ela dura, Maria? Um ano. Um ano. Se é botada bem no lugar, que não é úmido, é fechadinha assim no pote, é um ano. Um ano? É. Depois quando abre o pote, é bom botar na geladeira, né? Sim. Se fosse botar no vidro, ela dura até mais. No vidro ela dura mais? Mais. Mas se tu cozinha ela bem também no pote, ela dura porque ela fica bem cozinhada. Nunca experimentaram guardar um pote pra ver quanto tempo duraria sem abrir? Nunca vi fez isso. Se ela é bem cozida, bem dura, ela dura um ano bem tranquilo. Mais que um ano, ela não dura. Não faz mofo, não faz nada. Já lembrou que agora nós cozinhamos demais? Ficou dura que nem uma pedra. Deixemos ali, mata louco. Faz o açúcar por cima, Ana, porque aqui não tem conservante. Faz açúcar por cima. Aqui não tem conservante, só açúcar e fio. Só os dois. Só os dois. Não, não vai conservando. E os potes, quando vocês, assim ele vai ficar esfriando aberto? Como é que vai ser? Deixar aberto, esfriar, quando tá bem frio, lacra ele e deu. Se fechar com ela quente, ela vai criar um mofo. Ela faz um mofo porque ela faz água por cima. Ela faz água na tampa, né? Faz água na tampa. Tem que deixar esfriar. Tem que deixar esfriar. Se é no vidro, assim tu pode fechar ela quente porque o vidro lacra, né? Sim. Agora as potinhas não vai ser bem frio. Você não vai comer não? Quer meter os dedos aí não? É a primeira mulher. Não tem um dia que elas não aprontam. Para que tu compras, minha filha, é só a semente do figo. Não é... Vai suca, vai batata, vai... O que eu estava cantando piada da filha, porque vai ali na vergel. A 90% da semente, só a semente vai batata doce, vai abóbora, vende que vai batata doce, eles botam dentro. O que mais que ele falou? Vai um monte de coisa. Menos que figo. Menos que figo. Vai a... Como é que é o... A glicose. Por isso que quando eles botam doce de figo, e tem que botar um monte de conservante, porque a batata doce não aguentam. Até chuchu depois botam. E eles também não cozinham muito bem. Eu acho que ela fica meia molenga, né? Ela fica uma giléria mesmo. Sim. Porque a giléria fica mole. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, gente, é uma giléria. Marmelada pronta, agora vai ficar esfriando por 24 horas. Né? Elas só vão cobrir com uma toalha pra nenhum bichinho entrar aqui. E depois de 24 horas elas vão botar as tampas, né? E vão lacrar. Aqui já estão... Tem algumas marmeladas, ó, que já estão em estoque, que estão fazendo. Né? E assim, elas deixam todas elas guardadas aqui, ó. Que é conforme vai... Durante o ano vai sendo vendidas, né? Em potinhos de um quilo. Elas estão vendendo a 15 reais, tá? O pote tem o lacre, ó. Elas compram esses potes. Aqui tem a de uva, que eu não consegui mostrar pra vocês. A gente tava no meio da safra da uva. Né? Aí tem de uva aqui, ó. Tá? Tem mais. Tem essa aqui que eles botam aqui, ó. Que é uma marmelada de pera. Eu acho que deve ser. Figo. Não. De pera. Pra cortar de faca. Aqui tá os estoques delas. De uva quase não tem estoque, né, nona? Essas ali. Só essas aqui? Essas ali. Quiseram um pouquinho? É. Erva de tomate. Aqui é com essa extrato de tomate, né? Embaixo é aquela de pera. E aqui é de pera? É. De figo? Não, de pêssego. Ah, aqui é de pêssego. É. Essa é botada em vidro, daí, né? É. Vidrinho também. Podia botar aquela de figo no vidro, se quisesse. Pode botar. E ela dura mais no vidro, né? Sim. É isso, gente. Mostrando aí pra vocês um pouco aqui da... Da produção de marmelada e extrato de tomate da minha sogra e da minha cunhada. E da Dai também, o tomate era dela. Ah, o tomate era meu. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Um pouquinho diferente, longe da minha casa. Descia aqui embaixo. Eu tenho a minha renda extra com as minhas conservas. Mas a minha sogra e o meu sogro e a minha cunhada, eles fazem essas marmeladas que são a renda extra deles também. Que eles vendem aí durante o ano. Vendem muito. Daí eu mostrei, né? A liuva já tá quase no fim. Tava cheia as prateleiras. Eles já venderam quase tudo. Um beijo pra vocês. Espero que vocês fiquem todos bem. E até um próximo vídeo mostrando um pouco mais da nossa vida aqui na colônia. E até um próximo vídeo. Vamos lá!